Será que chegou mais um reforço para o Zenit? Ou será que esse daí vai ser o reforço do Corinthians, hein? Você vai morrer! Corre! É um diabo! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje vocês me pediram bastante no último vídeo para reagirmos aos melhores momentos do Matias Rojas, novo contratado do Corinthians. Demorou, hein? Para ser anunciado. Eu já tinha feito um vídeo dele falando o que eu esperava dele, falando das características dele e falando do contexto geral do Corinthians. Mas hoje eu vou analisar o futebol apresentado por ele, tá bom? Então, se você é novo no canal, não se esquece. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para vocês não perderem mais nenhum vídeo. Vamos uma marca de 40 mil inscritos. Conto muito com você e compartilho o vídeo aí com seus amigos para que mais pessoas possam se inscrever aqui no canal. Beleza, galera? Bora para mais um vídeo. Matias Rojas. 3 de novembro de 1995. Mano, ele não tem 1,86m nem a pau. Eu duvido, esse maluco é muito baixo, mano. Cara, eu duvido que ele tenha 1,86m. Canhoto, camisa 10 do Racing. Chuta muito bem. E vou falar para vocês, ele lembra um jogador que é ex-Corinthians que... Assim, quem nasceu até 2000, pelo menos, deve lembrar desse jogador. Também jogou com a 10 do Corinthians. Vamos aí, vamos chutando aí no comentário quem vocês acham que é, né? Jogador de seleção paraguaia aí, ó. Fazendo o gol no Chile. Cara, eu falava para vocês, eu acho o Matias muito bom jogador. Esse gol aqui foi sacanagem, irmão. Lembrando que esse gol foi nesse ano no Libertadores. E a... Poderia concorrer ao Puskas, né? Esse gol aí. Quem joga a bola sabe o quão difícil é fazer um gol de trás no meio de campo. Pênalti argentino. Paraguaio, né? Jogava na Argentina, mas é paraguaio. Cobra muito bem, né, mano? Pênalti no alto, forte. Chuta muito bem. Esse gol foi desviado, mas... Ele chuta muito bem. Só que... Eu não sei como que é o chute dele com a direita, né? Como todo canhoto, tem a dificuldade com a direita. Mas com a esquerda, cara, ele tem um talento muito bom para chute de longa distância. Falta, ó. Cobrada direto para... Para além da área ali. Eu acho que ele chutou no gol dessa vez aí. Se achando aí. Batida de fora da área. Você viu, ó. Não usou tanta força. Olhou o posicionamento do goleiro e só tirou do goleiro. Golaço do Matias. Eu acho que essa é uma característica que vai agregar muito no Corinthians. Esse talento do Matias. Nem mostrou ele rebolando aí, né? Vocês viram? Mas ele tem uma característica muito boa de puxar muito para o meio. Mais um pênalti aí. Ele puxa muito para o meio. Eu acho que até usá-lo como meia não vai favorecer tanto o estilo de jogo dele. Principalmente porque ele corta muito para dentro. Como agora, ó. Com a tubuca. Ele vai puxando para dentro. Se ele joga como meia, meio que mata essa característica dele. Ele é um cara muito mais finalizador do que o cara garçom, assim, da assistência. Então, eu acho que ele vai ser melhor usado jogando na direita, puxando para o meio e chutando. Que é a melhor característica dele, né? E jogador de futebol, você tem que usar a melhor característica dele. Não adianta você querer inventar uma característica no cara que o cara não vai conseguir usá-la da melhor forma. Mais um gol de fora da área. Os gols são sempre de fora da área, cara. Isso que chama muita atenção. Aqui no Brasil, dificilmente você vê jogadores tentando chutar bola de fora da área. Falta, ó. Pancada. No canto do goleiro ainda. Foi inteligente nessa jogada aí porque o sol tá na cara do goleiro. Ah, esse gol eu vi, mano. Foi... Golaço, hein? Muito golaço. Cortezinho com a direita. Deixou todo mundo na saudade aí. Golaço. Ele é muito bom jogador, cara. Assim, pra falar... Falar o que você já sabe, ó. Cobrança de pênalti. Devia ser o batedrinho oficial do Racing. Tanto é que o Racing fez uma cera lascada pra liberá-lo. Essa daí foi cruzamento. Também não vamos falar aqui que o cara chutou no gol porque nem ele olha pro gol. Ele só mandou a bola pra área ali pra ver se alguém tava no segundo pau e foi pro gol. Disputa de pênaltis aí, ó. Bateu bem, bateu forte. Ele é um cara que dá pra perceber que ele é bem concentrado no jogo, ó. Dificilmente ele fica, tipo, fazendo graça. Golaço de falta, mais um. Dificilmente ele faz graça, tipo, leva as coisas muito a sério. Isso é importante também, né? Pro jogador. Manter a seriedade, profissionalismo. Mais um gol. Ah, aí foi... Foi um frangaço, né, no goleiro. Mas por isso que é importante o cara chutar a bola de fora da área. Por quê? Às vezes, o goleiro não consegue pegar a bola. Às vezes, tem muita gente na frente e atrapalha o goleiro, né? Olha aí, ó. Mais uma vez. Agora o goleiro catou. Mas ele arrisca muito, né? E aí, você já conseguiu adivinhar quem é o jogador que eu tô falando? Que é... Era o camisa 10 do Corinthians. Teve passagem pelo Palmeiras também. Mais uma defesa do goleirão. SDL foi de direita. Caraca, que pancada, hein? O goleiro catou. Jogou a nossa seleção. Cruzamento. Ó, louco. Ele cruza a bola e vai pra trás, mano. Caramba, o cara cruza e quase faz o gol ainda. Aí, virada de jogo. Importante também, ó. Visão de jogo. Bom passe. Cara, ele é um bom jogador. É o que eu falo, ó. A característica principal dele é... Vim pela direita, cortando pro meio. Bom passe também dele ali. Mais uma jogada, ó. Indo pra dentro. Cruzando com a direita. Saiu o gol. Falar pra vocês que... Eu não tô surpreso, ó. Gol do guerreiro, eu acho, né? Cruzamento dele. Falar pra vocês que eu não tô surpreso. Porque eu já tinha visto alguns vídeos dele, ó. Bom, bonito gol. Aí, é uma cobrança de falta direta, ó. Ele não tem medo de arriscar. Olha de onde ele chuta. Caraca. Ia ser um golaço, hein? Mais uma faltinha. Ih, ó. Bate muito bem, meu. Eu, até nesse momento aí... Ó, gol de escanteio. Até nesse momento aí que teve esse embrólio do Racing com o Corinthians, eu queria que o Palmeiras desse uma propostinha pra ele, né? Vim aí... Jogar no lugar aí do Veiga de vez em quando. Ser titular, né? Porque ele tem potencial pra ser titular do Palmeiras. Muito bom jogador, cara. Muito bom. Eu, quando jogo também... Eu tenho muito essa característica de... Como eu sou destro, eu puxo muito pro meio. Pra tentar chutar ou pra dar o passe. Fazer o facão... O cara fazer o facão. Então, ele tem essa característica também, né? De vir muito pra dentro. E isso, querendo ou não, quebra a marcação. Porque o cara nunca vai esperar que você vai... O que você vai fazer, né? Você vai dar o chute, você vai cortar, você vai tocar. Então, é muito importante esse negócio. Como ele chuta muito, se ele mesclar bastante, ó... Questão da passe, ó, agora. Se ele mesclar bastante essas jogadas. Uma hora dá um chute, outra hora dá o passe. Você vai ver como ele vai evoluindo cada vez mais. Bom, galera. Esse daí foi o vídeo do Matias que eu assisti, né? Teve pouco tempo, né? Sete minutos é até um tempo razoável pra analisar um pouco do jogador. Mas eu conheço um pouco mais. Eu já vi outros vídeos do Matias. Vi o quanto ele é bom. Ele consegue muito puxar pra dentro. Que é a grande característica dele. Puxa muito pra dentro. Consegue fazer as jogadas pra fazer a facilitação do facão. Por exemplo, um cara que eu acho que vai dar muito mais ofensividade pro Corinthians nesse segundo semestre. É o Gustavo Mosquito, né? E o Mosquito, ele tem essa característica de fazer muito bem o facão. Ele é muito rápido. Joga pelas duas pontas. O que facilita muito também. Acho que ele vai melhorar muito o Corinthians nesse segundo semestre. O Renato que tá voltando. O Rojas que tá vindo aí. Que joga muita bola também. E é um cara que eu vou falar pra vocês. Sinceramente, eu acho que ele é um cara com a cara do Corinthians. Eu vi ele com a camisa do Corinthians. E você vê que ele tem uma característica assim parecida com o Corinthians. Por exemplo, quando o Guerreiro chegou ao Corinthians, eu falei Caramba, mano, esse cara tem muita cara do Corinthians. O jeito, assim, a expressão, a fisionomia do cara parece muito o Corinthians. E o Rojas é um cara que não tem medo de arriscar. E provavelmente, ele vai se dar muito bem no Corinthians. Porque é uma característica que falta muito no futebol brasileiro. E o jogador que eu tava falando pra vocês é o Bruno César, cara. Vocês lembram do Bruno César? Bruno César, ex-Corinthians, ex-Palmeiras. Ele era conhecido como chuta-chuta no Corinthians. Lembra? Que veio do Santanderé? Ele jogava muito bem no Corinthians. Fazia muito essa característica, muito parecida com o Rojas. Só que o Bruno era meia. E o Rojas já é um cara que joga mais pela ponta, mas pode fazer esse papel de meia. Só que a característica do Bruno, ele conseguia muito jogar de costas. Eu não sei se o Rojas consegue muito, né? Porque meia joga muito mais de costas do que, assim, de frente pra jogada. O Rojas, você vê nas jogadas dele, tá sempre de frente pro gol. Então é isso, galera. Se vocês gostaram ainda da análise do Rojas. Se vocês curtiram o vídeo, deixa seu like. Não se esquece. Compartilha o vídeo pra que mais pessoas possam se inscrever no canal. Não se esquece aí de ativar o sininho, porque é muito importante. Às vezes você curte o vídeo e se inscreve, mas depois o YouTube não manda mais os vídeos pra vocês. E aí vocês ficam perguntando. Pô, Matheus, não tem mais vídeo? Claro que tem vídeo. Tempo tem vídeo. Mas às vezes o YouTube deixa de mandar pra vocês. Então, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Vou ficando por aqui. Espero que vocês não gostaram do vídeo. Tamo junto. É nóis. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho